Eu sou brasileiro, meu Brasil inteiro Levo a minha vida sempre a viajar Eu tive um prazer, foi de conhecer O porto de mar lá do Paraná E ver os navios das terras estrangeiras Quando vem chegando em terras brasileiras Eles vêm trazendo morena faceira Que fica no porto de Paranaguá E ver os navios das terras estrangeiras Quando vem chegando em terras brasileiras Eles vêm trazendo morena faceira Que fica no porto de Paranaguá Eu vi uma Argentina, seu nome é Regina Que linda menina, não posso lembrar Do cabelo ondeado, rosto corado Corpo delicado, que me faz penar Você me despediu, entrou no navio Deu meu coração, uma dor sentiu Lágrima do rosto dela caiu Eu fiquei no porto de Paranaguá Você me despediu, entrou no navio Deu meu coração, uma dor sentiu Lágrima do rosto dela caiu Eu fiquei no porto de Paranaguá Eu não sou daqui, vou me despedir Deste povo amigo, deste lugar Levando saudade da linda cidade Terra hospitaleira do Paraná Aqui tem beleza e sinceridade Hoje eu vou-me embora, mas é por saudade A todos desejo minha felicidade Do querido povo de Paranaguá Aqui tem beleza e sinceridade Pois eu vou-me embora, mas é por saudade A todos desejo minha felicidade Do querido povo de Paranaguá A todos desejo minha felicidade A todos desejo minha felicidade